A grande importância de nós estarmos colocando esse equipamento, uma unidade de pronto atendimento à disposição da comunidade aqui de Vicente Pires é fundamental. Se espera que em termos de atendimento de 4.500 pessoas e naturalmente uma UPA bem utilizada em termos de equipamento, enfim, ela vai realmente dar um resultado. Quando a gente percebe o governo, ele trazendo essas políticas públicas para uma região que já está há tantos anos carente dessa área, a gente percebe um olhar realmente do governo direcionado a essas regiões. Eu sou um dos primeiros moradores aqui em Vicente Pires. Essa UPA aqui, o trabalho foi muito bem feito, o trabalho de engenharia, prédio, está de parabéns. Isso é um dos maiores presentes que esse GDF já teve aqui em Vicente Pires. Desde o primeiro dia que era a Mato, até hoje a entrega é um sonho que transforma em realidade. E digo mais, é o equipamento mais esperado pela nossa população. Eu visitei, já tem médico, tem enfermeiro, está todo mundo aí trabalhando.